Música Como é que é pessoal? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Killer Instinct para PC. No episódio passado fizemos aqui o Ending 1 com o Sabrewolf, né? Hoje vamos arrancar já já com o Glacius. Siga, vamos embora, vamos lá ver como é que é aqui o Glacius. Começamos já aqui com um grande ação. Ah, e temos é aqui... Ah, Combo Assist Disable. Ah, espera lá, vamos hoje, hoje para ser diferente, vamos aqui experimentar o Combo Assist Disable. Eu acho que isto assim já não vai dar para a gente fazer aqueles combos todos malucos. Mas pronto, vamos experimentar. Vamos experimentar, ok. Então vamos com o Glacius. Bora lá. Já, isto é como ele era no Super Nintendo, ok. Vamos assim e vamos como está. Bora, siga. E hoje vamos experimentar aqui uma cena nova que é... Não vamos com os combos assistidos, que eu por acaso ainda não tinha reparado naquilo. Orchid. Orchid ou Orchid. Eu acho que é Orchid. Pai diabo. Parece-me bem, parece-me bem. Gosto do verde. Gosto daquele verde. Gosto daquele verde. Este deveria ser rápido. Rápido. Bora lá ver. Pois, aqui, assim não há combos para ninguém. Quer dizer... Está até os básicos. Mesmo assim ainda se consegue aqui uns combos. Está quieta, pá. Ok. Está quieta, man. Está quieta, man. Olha. Ha, fixe. Mas assim já não está tão fácil. Assim já é preciso saber aqui alguns truques e não é só carregar nos pedões. Izako. Izako. Ai, é tipo zombie esta gaja, man. Ya, man. Ai, a banca é isto. Ai vais. Para já leva já assim. Para que, pá. Para quietinha, man. Boa. 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 E é tudo Boa Nice Toma Nice Está nos arrebentos até agora Agora veio o Thunder, o man dos machados Vem-se aqui ao pé de mim Ai ai então, atiro-te já os machados man Tá aqui é a man 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 Tá aqui é a man Tá aqui é a man Alô, tá mas o que é isto, mas o que é que é os gajos Pensa que é lá por teres machado está achando que eu tenho de meter Tá aqui é a man Tá aqui é a man Tá aqui é a man Cadê um 1, meu? Já conto uma história Ui, está quietinho, amigo Ah bom, assim está bem Mas pronto, agora dá um bocadinho mais de pica Porque está mais difícil Está menos fixe Menos fixe porque os combos assistidos Dão estilo Está menos fixe em termos de estilo Não é em termos do jogo Mas dá mais pica ganhar porque fica mais difícil Temos que jogar Faltar Ahem Rampar E real Então Vamos, vamos Rampar 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 Está quietinho, está quietinho, está quietinho, já começas, já começas, está quietinho, está quietamente, estamos a perder. Ainda conseguimos ganhar a primária, fixe. Ah, não, men. Boa. Boa. Ah, caraço, acho que estava quase a ganhar e ele acertou-me. Boa. Boa, boa, boa. Boa, boa. 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 O que é que se passou aqui agora? Não percebi esta? Já foi ao que interessa, siga! Olha, agora vamos jogar contra a Maia A Maia não é a abelha Cuidado, você pode ser cortado Vai, 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 vai! Boa! 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 Ah não, 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 não Achas bem o que fizeste, man? Tu achas bem o que fizeste? Minha madalhoca Boa! Boa! Acosto! Nice! Sá dirá! É só gajas, meu! O Fugor só luta contra gajas, man! Estamos a apanhar as gajas todas! Ah tá bem, deves ter razão! Ah é essa sim? Ah tá bem! Ah deixa-te disso, deixa-te disso, não é assim que se joga amiga, estás a jogar mal, não é assim, é assim olha, vês, não, estás a jogar mal, não sabes jogar esta gaja me, ainda foi galhar primeiro pá, vaca-gona me, está quieta Pronto, tenho que recuperar isto Ah cabra Fonix, está aqui, é ele também Eu vou borrar meu, olha-me esta cabra, primeira vez que eu perco Estás lixada Rematch Está quieta, isto defender este chuve não vale a pena Fonix 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 Ainda perdi para uma aquela, desgraçada, man. Está quieta, man. Fogo. É impressionante. Fogo. Defina. Fogo. 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 O que é que é que esta gaja pensa que é? Já me estás a enervar! Já me estás a enervar! Já me estás a enervar de uma maneira! Pois eu com o Minervo acontecem cenas destas! Pronto! 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 Agora é a vez dela! Pronto! Pronto! Olha lá! Pronto! 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 Oh, Nix! Lá está ela! Lá está ela! Enquanto começa lá, não para! Fonix! Fonix, mano! Este gajo já me estava aqui a lixar, meu! Fonix, mano! Este gajo já me estava aqui a lixar, meu! Foi a mais difícil até agora, fogo! E foi uma gaja! Fonix! Fonix! Ai, tem hora, mano! E agora vamos para o último fulgor! Fonix! Fonix! Fonix-me! Não sei se que é isso. Agora é que eu estou aqui a ver mais ou menos os truques, não é? Ah, caraças! Eu acho que eles quando começam a dar, pronto! NICE! Mais um! Desvendámos ali mais um bocadinho! Olha o Cinder! E pronto! Temos aqui mais um! Temos aqui mais um que chegámos ao primeiro ending! Amanhã vamos aqui fazer o primeiro ending do Thunder! Exatamente! É isso mesmo! Pessoal! Vamos chegar por aqui! Espero que tenham gostado! Digam aí se gostaram mais assim! Desta maneira que eu joguei sem os combos assistidos! Ou se preferem o combo assistido! Eu vou jogar amanhã outra vez sem combos! Como joguei hoje! E fico à espera que vocês digam alguma coisa! Ok pessoal! Se gostaram mais do combo assistido eu mudo outra vez! E faço com o combo assistido! É uma questão! Cabe a vocês decidir! Eu prefiro que sejam vocês a decidir isso! Do que ser eu a escolher! Ok! Se gostaram então já sabem! Like, sininho e apoio! Comentem! Partilhem! Subscreve o canal caso ainda não tenhas feito! Passa aí na descrição do vídeo! Aqui vão estar aí os canais parceiros! Visitem lá também os canais parceiros! E se gostarem do conteúdo deles! Subscrevam os canais deles! E amanhã temos aqui então! Vamos jogar aqui com o Thunder! E ver como é que corre! Ok pessoal! Até amanhã então! Fiquem bem! E fui! 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 Fui!